Saudações a todos, a todas. É um grande prazer hoje estar aqui para apresentar essa conversa entre Alejandro Zambra e Miguel Leo Castilho. Meu nome é Emílio Fraia, sou editor da Companhia das Letras e lançamos há pouco Poeta Chileno, Novo Romance, do Alejandro Zambra e uma reunião de toda a ficção do Zambra, escrita entre 2006 e 2014. E, bom, Alejandro Zambra, ele nasceu em Santiago, no Chile, em 75. Ele é autor dos romances Bonsai, A Vida Privada das Árvores, Formas de Voltar para Casa, Múltipla Escolha e Poeta Chileno, o mais recente, dos contos de Meus Documentos e de dois volumes de poesia, Bahia Inútil e Mudança, e de dois livros de ensaios também, No Ler e Tema Libre. Bom, as suas obras foram traduzidas para mais de 20 idiomas e ele já teve textos em diversas publicações, como Granta, Paris Review, The Atlantic e outras. E o Miguel, que vai conversar com o Zambra hoje sobre esses livros, ele é autor também, é tradutor, ele traduziu o Poeta Chileno, tradutor também dos Meus Documentos, traduziu também alguns contos que integram esse livro, essa reunião de obras do Zambra. O Miguel, bom, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 87, e além de tradutor, como eu vinha dizendo, ele é autor também e publicou dois livros, pela Companhia das Letras, o Cancún, que é o mais recente romance, e o Restinga. E ele também é... Ele também é editor... Ele foi editor também da Cossack Naif e atualmente é curador da Biblioteca de Fotografia do Instituto Moreira Salles. E, bom, essa conversa hoje, a gente não vai ter perguntas, porque ela está sendo gravada, né? Ela foi gravada. E aí, eu quero dar boas-vindas para o Miguel, para o Alejandro, e podem começar, vou ficar aqui escutando com muito interesse o papo. Um abraço, gente. Obrigado, Emilio. Bom, vamos a mudar para o espanhol. Boa tarde, Alejandro. É um prazer estar aqui para falarmos um pouco sobre essa nova novela tão bonita, Poeta Chileno, e também um pouco sobre os outros livros. E, bom, para começar, me acordava de um relato teu em meus documentos, que se chama O Homem Mais Chileno do Mundo. E digo isso porque queria perguntar-te se te parece que esta é a sua novela mais chilena entre todas, ou talvez a novela mais chilena do mundo, ou do mundo do Alejandro Sambra. O que te parece? Bom, muitas gracias por a invitação a conversar e a Emilio por sua apresentação. Falta dizer em essa apresentação que Emilio também é autor e que todos temos leído com muita admiração seu livro Sebastopol. Por suposto, ele não podia dizer, mas nós podemos mencioná-lo. e celebrar-lo. Também porque é um lujo ter um tradutor como tu, Miguel, e um editor como Emilio. Ou seja, as discussões são muito interessantes no processo, as precisões, é muito interessante compartilhar esse espaço. E... aunque, claro, os livros já se publicaram em inglês, me gusta muito essa segunda volta, essa terceira volta, essa cuarta volta de... 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 de la tradução e a edição, no? Então, já se me olvidou que me havias perguntado, Miguel. Ah! Sim, claro, pode ser. É uma novela que escrevi lejos de Chile. Eu vivo em México há cinco anos. E... acho que, em boa medida, nasceu o deseo de recuperar um espaço e uma língua. e... se supone que quando vives fora perdes tua língua e... e... te... te asimilas a a nova. E isso é certo, mas... para mim também há habido uma espécie de recuperação paradóxica, porque... quando te mueves no interior de uma mesma língua tão vasta, tão amplia como o español, sucede que são as mesmas palavras em outro... em outro... com outros ênfases, não? Ou muda a palavra e, e ao mudar, descobre que a palavra que perdiste era tua. Ou seja, só descobre que essa palavra te pertenecia quando a perdiste, não? Então, aparece uma dimensão distinta de tua própria forma de falar. Também passa um pouco entre nossas línguas que se parecen tanto, não? Ou seja, eu quando... quando vou a Brasil, ou quando eu a Brasil, no tempo em que havia viajes, sempre sentia isso, não? Como que esses ligeros desplazamentos das palavras fazem que... 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 que tu própria revela revela um sentido novo, não? Então, em esse sentido, valga a redundância, é uma uma espécie de recuperação de de chile para mim, e... e o passei muito bem escrevendo esta novela. mencionei esse conto de meus documentos, que é um dos meus contos favoritos, sobre todo por sua música, não? Ou seja, nunca... nunca... tenho posições críticas sobre o meu trabalho, ou seja, é muito absurdo opinar sobre o que um mesmo faz, mas quando penso nesse conto, é um conto menor em relação em relação a outros, e... e, sem embargo, há uma música que a mim me gosta muito, e o narrador desse conto se parece, acho eu, ao de poeta chileiro. Um narrador que tem muitas ganas de contar, não? E nesse sentido está disposto ao jogo com o leitor de uma forma muito explícita, está muito muito despertado, mas também quer que o leitor este muito despertado, não? Então, se vê que o leitor está perdendo concentração, vai fazer algo, não? Vai jogar um... vai mudar o tono, que sei eu, esse tipo de narrador a mim me gosta muito. Tratarlo, Intentarlo, por suposto, isso tem que ver com o estilo e não com a audiência. É como o que faz quando estás frente a a frase e te imagina alguém do outro lado, alguém do outro lado que não é ninguém e, na vez, são todos, não? Sim, e, e, até que seja o mais chileno, também é muito universal, me parece uma história que emociona, que divertiu, e, e isso está muito impressionante, como o como o fazes. Muito obrigado. sobre o narrador e sobre, talvez, o tipo de protagonista, em muitas de suas novelas e relatos também, há essa figura do escritor a escrever, e, e também muitas referências a livros, a leituras, e me parece que o faz isso de maneira muito cálida, ou seja, para nada fria, para nada cerebral, e, 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 com isso, consegui que a literatura se confunda um pouco ou se fusione com a vida, com a vida mesma, e, 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 talvez, em poeta chileno isso se dá de uma maneira ainda mais forte, me parece, e, por isso, te perguntaria se também esta novela que, que, a que mais fala de literatura sem ser tão literária, te parece, e, e, aunque não seja também em primeira pessoa, não, como as anteriores, como formas, por exemplo, de voltar a casa, ou como alguns relatos de meus documentos, mas, que te parece isso? Sim, claro, eu acho que é a mais, a mais e a menos literária ao mesmo tempo, ou seja, porque a mim me gusta esse sector, como, esse limite, ou seja, como tratar de poblar esse limite entre, 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 o espaço literário e, e tudo o demais, não? Ou seja, em alguma medida, minha forma de escrever, eu acho que surge de aí, de um deseo de, 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 simples, sobre a absoluta, a de complexidade, a de um exercício difícil, por claro, mas, mas, eu me veo a mim mesmo nessa posição, como, Intentando a maior precisão possível e, ao mesmo tempo, evitar a simplificação. São dois exercícios um pouco contrapostos. E não acho que assim tenha que escrever. Quando os escritores falamos de uma ideia de estilo, sempre se supõe que creemos que a literatura é só isso. Ao contrário, eu gozo e disfruto muita literatura que não tem nada que ver com isso. Simplesmente, quando tenté isso, começou a resultar-me uma prosa que não me avergonzava, por assim dizer. Ou seja, que me parecia que tinha sentido mostrar. E, depois... Isso me perguntaste ou não? E te perguntava sobre a novela ser literária, sobre uma novela literária que não é tão literária também. Claro, porque a mí me interessa, por exemplo, explicar a vocação literária. Sempre me interessa um pouco, mas eu acho que neste livro é a primeira vez que o trato de enfrentar. Porque tem muitas particularidades a vocação literária. É silenciosa, por exemplo. Ou seja, está a gente escrevendo em sua casa. Depois há um vínculo sempre com uma comunidade. Ou seja, estar solo e estar acompanhado. Leer e escrever estão sempre vinculados a esses dois momentos. Se lê só, depois se comenta. E esse ir e vir de casa, ao bar, ou à plaza, ou à universidade, ou à escola, onde seja, acho que vai marcando um pulso comunitário. Ou seja, uma certa família. Todos que nos escrevimos vamos construindo uma certa família que de pronto já é bem grande e até tem uma história de rivalidades e enemistades, filiaciones, desencuentros. Ou seja, e a mesma vez são comunidades muito pequenas que vão interrelacionar. Então, há aí um poderio que é meio secreto. Ou seja, que não está enfatizado, que não está gritoneado. Então, isso a mim me interessa muito mostrar. E acho que na novela, o coração da novela, é esse capítulo do quartito, em que vemos como um personagem que agarra um livro de poesia que quedou aí e o lê e não lê interessa. E depois volta a agarrá-lo e algo lê queda dando volta. E de pronto se encontra com um poema de Gonzalo Millán que fala de umas arvejas solitárias em um refrigerador, né? E ele diz, bom, sim, eu me fico em isso. Eu vi umas arvejas solitárias em um refrigerador e me chamou a atenção. Então, bom, há uma pessoa que se dedica a colecionar essas imagens. E isso lê parece deslumbrante. E aí se engancha realmente com a poesia. A partir de essa azarosa familiaridade com a mirada de outro, né? Então, eu, em realidade, necessito colecionar essas imagens, né? Aunque nada lhe importe, ou seja, que o mundo vá em outra direção. Ou o que lhe passa a Gonzalo com a palavra padrastro, né? Ou seja, que de pronto há uma situação que lhe despierta o deseo de mudar essa palavra. E discute interiormente se mudar ou usarla. E claro, esse é um dilema da poesia. Ou seja, nesses mesmos momentos há um monte de pessoas escrevendo em soledade, em poemas que seguramente nunca conheceremos. E nesse trabalho há muita paixão, muita intensidade. Aunque, por suposto, todos os poetas do mundo comparten uma incertidumbre respeito da valorização de seu trabalho, né? Ou seja, esse é o heroísmo que me interessa, digamos, não? Essa dimensão secreta e, à la vez, imperativa, né? Ou seja, porque é um trabalho constante, enquanto a maioria tenha outros trabalhos, porque, no princípio, é muito difícil, por suposto, viver de isso. Então, um poeta, ou uma poeta, são professores, são psicólogos, ou trabalham em um supermercado, ou em uma librerinha. Ou seja, e claro, há uma dimensão heroica de tudo isso que os chilenos temos muito presente por os mitos dos grandes poetas chilenos. Mas a verdade é que a vida cotidiana se dá às vezes contra essa épica, ou seja, em uma direção distinta dessa épica. Então, por aí vai a sensação. E algo mais me perguntaste ao final. Não, eu acho que era isso. Não, mas muito interessante e como respondeste também. E uma das coisas que falaste sobre essa maneira de simplificar, mas sem perder a complexidade, e me parece que isso também tem que ver muito com a escritura, com a maneira de escrever. E penso, por exemplo, em bonsai, que tem essa ideia de dar forma e podar, uma planta de miniatura como uma metáfora para a escritura também. E acho que isso se mantém, me parece, ao longo dos livros de miniatura, que talvez tenha mais liberdade, uma liberdade crescente. Porque, digo isso porque me parece que um poeta chileno, não só por o tamanho, a quantidade de páginas do livro, é como que, não sei se há um desborde, mas, mesmo que se mantém o refinamento do linguagem, esse tono, como Allan Paus disse, que é a sua grande invenção, esse tono de como falar em voz baixa, e queria que se pudesse falar um pouco disso, se sentiste uma liberdade mais grande para escrever esse livro, ou como isso passou? Bom, não sei, acho que em alguma medida se pode ler assim, são livros muito distintos, por exemplo, este livro é muito distinto do de Multipla Escolia, assim se chama em português, é muito distinto, é quase o contrário, são como dois escritores distintos, mas eu sou desses dois escritores, igual, em esse mesmo livro há um relato, eu diria que o penúltimo, que é a história de uma pareja que se separa, e o narrador é bem parecido ao do poeta chileno, mas, claro, Multipla Escolia é um livro aprisionado voluntariamente para depois liberar-se desde dentro, e que tenta ver como perviven esos esquemas na cabeça e quanto custa expulsar-los, ou seja, expulsar-se, 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 ao enemigo interno, para assim dizer-lo, então, para mim, é um livro muito 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 turbulento, e que também é muito cómico às vezes, supongo, mas, no princípio, é um livro muito extremo nesse sentido, e esta novela é o mais parecido que é escrito a uma novela, talvez o mais parecido que é que eu escrevi a uma novela, porque acho que há um coqueteo com as formas da novela, coisa que nunca antes eu havia feito, é como uma novela contraída, A Vida Privada de los Árboles é como uma sinfonia breve, que, 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 que eu tenho mais que ver com a minha ideia da novela corta, e, 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 todos os livros há alguma diferença, este aliento narrativo, claro, tem muito que ver com o que falamos no começo, com este narrador que, eu pensava que é como isso, anfitriones que, que não querem que te vayas, então, te lena a copa de vinho todo o rato para seguir falando, algo disso havia também com o español de chile em minha cabeça, e, 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 técnicamente a diferença é muito sencilla, ou seja, aqui, nesta novela há muito diálogo directo, ou seja, os personagens falam muito mais, de forma, em primeira pessoa, quero dizer, e, 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 isso mudou, como que, nas novelas anteriores, em geral, eu trabalhava o diálogo muito mediado por o narrador, ou seja, o narrador te dizia o que dizem os personagens, em este caso, alterno isso com muito diálogo directo, fundamentalmente por, por como se vai construindo a cena final, que para mim se vai construindo, por suposto, desde a primeira página, mas, eu não quero adelantar nada, mas a mim me parecia que esta era uma novela de conversação, então, há várias conversações difíceis entre os personagens, mas vai crescendo a possibilidade de que alguma conversação seja habilitada, Há saído um artigo de um crítico brasileiro sobre o poeta chileno, e ele diz que o poeta chileno estaria como parte de uma tradição de grandes novelas latino-americanas, e ele diz que ficções ineludíveis, às vezes tiernas e exigentes, cerebrais e emocionais, e onde se ubica, por exemplo, Lebrero, com a novela Luminosa, Bolaño, com Detectives Salvajes e o passado de Allan Poe. Bom, queria perguntar como, sim, viste, e como ves essa filiação literária e se são referências para ti, se há outras novelas ou outros livros com que piensas que o poeta chileno conversa, seria bom ouvir um pouco sobre isso. Sim, são escritores que admiro, ou seja, e que os he leído muito, talvez todo o que escrevieron, e sou muito lebreriano, em particular, ou seja, a literatura de Mario Lebrero me resulta muito e muito bem, não é exatamente essa palavra, mas vou dizer isso de uma forma muito estúpida, me cae muito bem, não o lebrero mesmo, que não o conheço, mas sua ideia inteira da literatura, que é bem complexa, muito mais do que você poderia dedicar a partir da novela Luminosa, ou do discurso vazio, que são os livros que eu prefiro de ele, mas toda a sua literatura, suas novelas tempranas, sua trabalho hacia a parapsicologia, ou seja, me gusta muito o tipo de escritor que foi, e então que bem, me parece super bem, e com os detectives selvagens, claro, para mim, eu leí essa novela quando recién saiu, eu acho que é o 99, algo assim, e eu leí ao mesmo tempo que vários amigos poetas, que não soliam ler novelas recentes, igual que eu, ou seja, me gostava ler novelas, mas as novelas tem que ir a uma livraria, que sei eu, os livros são tão caros, e a vez, a essa idade, não necessariamente andas buscando novedades literárias, ou seja, queres ler tudo, então não era tão habitual que eu leia uma novela que acabasse de sair, nem meus amigos que eram, que eram, inclusive, ou seja, tinha muitos amigos, como alguns personagens do livro, que não leen novelas, não? Essa é uma coisa paradóxica dessa novela, que os personagens da novela não leriam essa novela, e eu acho que essa novela, a leímos, e por isso falo em plural, a leímos, a comentamos, a discutimos, e nos ajudou a entendermos como comunidade, em um momento muito rabioso, e um momento em que nos sentíamos muito fora do tipo de país que Chile declarava ser, nos sentíamos muito fora de qualquer representação literária, que sei eu, publicitária, sociológica, o que tu queres, então foi especial ver a esses personagens e identificá-nos, digamos, num sentido muito concreto com essa comunidade, então acho que é muito importante, para a minha ideia de comunidade, que existisse esse vínculo, e claro, Alan também, sobre todo, é muito impressionante sua prosa, ou seja, essa prosa que avança de frase em frase, como como congelando e a la vez descongelando, ou seja, é muito especial sua prosa, cada frase é bella, em esse sentido, sim me parece um escritor muito prustiano, e se as sacas de aí parecia contener um mundo, e rivalizar com o relato, parecia que não seria possível colocar essa frase em um relato, e, sem embargo, avança e construiu uma velocidade muito própria, então, claro, são autores que me interessam muito, também me interessam muito Clarice Lispector, por exemplo, em particular alguns contos de ela, que influíram muito em minha maneira de entender a literatura também, mas, bom, genial, isso que me conta. Sim, sim, depois eu te envio o texto, porque está muito bom, é Kelvin Falcon Klein, o nome do crítico, mas, bom, falaste há pouco também de como Gonzalo, na novela, em um momento, quer um pouco mudar a palavra padrasto, ou seja, essa relação, claro, padrasto e jastro é como um dos temas principais do livro, e está também na vida privada dos árbores, de maneira muito forte. E se pudésse falar um pouco sobre o que há nesse assunto que te interessa investigar, que questões te emergem. Me interessa muito essa posição, porque é uma posição incómoda, em teoria, às vezes confusa, muito intensa, basicamente porque não corresponde a nenhum plano. Se você tem um filho, idealmente, é uma decisão, um filho biológico, é uma decisão, em teoria, por suposto. Também há países em que essa decisão é obrigatória, ou seja, não há aborto. Mas, em princípio, um poderíamos suponerem que um filho biológico é um filho deseado, e que isso corresponde a um plano, um deseo de ser padre ou madre. E, depois, se esse filho é abandonado, aparece a forma de paternidade a maternidade mais hermosa, que é a paternidade-maternidade mais hermosa, me parece a mim. Ou seja, isso é muito fácil de explicar se estivésse falando a uns extraterrestres, há uns filhos abandonados, então outras pessoas decidiram cumprir o rol de padres, madres, criar a seus filhos. É fácil de entender. A paternidade biológica, a maternidade biológica, são mais difíceis de explicar. Mas a adoptiva, é, bueno, há que fazer-se cargo de os filhos, e entremedo está o padrastro, madrastra. Que são, em princípio, uma história muito comum, é que te namoraste de alguém que já tinha um filho, e começaste a cumprir um rol, sem ter planeado, eu não sei de ninguém que tenha planeado convertir-se em padrastro ou madrastra, seria raríssimo, como alguém que diga, bueno, alguma vez quero ser padrastro ou madrastra, é melhor sair correndo, se alguém diz isso, é raríssimo. Mas, claro, começa a dar-se uma relação que não tem umas reglas claras, e se vão construindo essas reglas, ao princípio parecia que o padre ou madre é generoso, e só ele é generoso, e só ele está dando amor, mas, depois, ele mesmo ou ela mesma se dá conta de que também estão recebendo algo. E, depois, esse algo se vincula com um pensamento que todo ser humano que todo ser humano ha tenido em relação a a possibilidade de ser padre ou de ser madre, então, aparecem aí também apreensões e tormentos muito terríveis, como, que acontece com essa relação se o vínculo amoroso que a justificou com a pareja se modifica, ou seja, se separam, que acontece, que rol segue cumplindo ou não cumple mais essa pessoa, então, é muito duro para todos, por suposto, sobre todo para os filhos, que de pronto ven esta figura na que confiaban desaparecer, desaparecer, não como desaparece o padre ou a mãe, de, de desaparecer a veces completamente. E, depois, está a palavra que sanciona e castiga a todas essas pessoas. Padrastro, madrastra, enfrentam esse prejuicio e o mesmo linguagem não construiu uma solução. Não sei se em português a há, não, certo? Então, o que mais me inquieta de isso é que o próprio padrastro ou madrastra compreende esse prejuicio. Ou seja, que também o padrastro e a madrastra antes de convertirse em tales foram parte de um mundo que, desde os contos infantis até a crónica periodística, demuestran que esse prejuicio tem sentido, ou seja, que corresponde a uma realidade, ou seja, que há padrastro, madrastra, sobre todo padrastro, malos. Então, claro, que te queda construirte como uma excepção. E isso é muito raro e duro, construir-se a um mesmo como uma excepção. Passa muito com o discurso aspiracional, de self-made man, digamos, No fundo, essa biografia de gente que lidou com muitas adversidades e saliu adelante, que são bem hollywoodenses, claro, no fundo, supõen uma excepção, ou seja, haver ganado um sistema injusto, por exemplo. mas se construiu como uma excepção, também há uma crise identidade, porque queremos agrupar, então, se se é alcohólico, bom, vai alcohólico anônimo, digamos, mas no caso dos padrastros, há uma como uma soledade sempre, não necessariamente, pode ser, mas não é que te juntes com outros padrastros, às vezes se conhecem outros padrastros e te das conta que comparte muitas coisas. Então, me parece muito interessante, isso é o que quero dizer. Hablei muito, mas, no princípio, o que quero dizer é que me parece um vínculo, também, quando escrevi A Vida Privada dos Árboles, que foi há 16 anos, 17 anos, eu sentia que esses eram vínculos não novos, mas recentes, e a verdade é que nem então não eram, nem os agora, são vínculos que estão aí quase desde sempre, e sem embargo, não há uma palavra. A pesar da realidade, essa realidade, o linguagem resiste a aceitar essa realidade com uma palavra que não tem entre as excepções, por exemplo, a directa de mal padre, sem esse sufijo peyorativo, que também é assim em português, não? Do padre, sim, do hijastro, que é um pouco distinto, que é encheado, que é capaz que outra raíza, não sei. claro, bom, aí há um momento na novela em que o personagem se põe a discutir corpo a corpo com o diccionário, e começa a investigar como é em outras línguas, que sei eu, que palavras menos cargas, menos ofensivas de antemano, mas basicamente é isso, eu sinto que há um espaço muito significativo, e depois que se pode projetar a o masculino em geral, se nos fijamos na condição de padrastro, como, creo que é um debate atual, porque, bueno, todos os debates são debates sobre legitimidade, sobre o que te permite ser quem dizes ser, e há uma discussão, eu acho, urgente entre os homens sobre isso, ou seja, eu acho que nos resulta de pronto muito discutível que tenha que defender a outro homem, ou seja, por que tenho que defender a outro homem, e depois os circuitos de confiança são sempre mixtos, creo eu, ou seja, me parece que é muito habitual que se um homem está em uma situação límite, confie mais bem em uma mulher que em um homem, e as relações entre os homens sigam sendo muito competitivas, muito difíceis, às vezes, por isso mesmo, são muito placenteras, porque quando se rompe a barreira e começa um circuito autêntico entre dois homens, essa amistade pode durar para sempre, mas há sempre uma distância inicial às vezes irremontável, a mim me passa na vida também, porque eu sou muito 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 como se nota agora, mas muito curioso da vida dos outros, e de pronto me passa muitas vezes com homens que perguntam algo que para ti é muito natural perguntar e lhes resulta incómodo, está essa barrera, está esse limite que é bom tratar de derribar, ou seja, também como convives com as outras imagens de o masculino, na novela passa, ou seja, como que significa Gonzalo na cabeça de Vicente, que significa el chucheta na cabeça de Gonzalo, que significa León na cabeça de Vicente, ou seja, estão todas essas relações que têm que ver com como lidia com a ideia de o masculino, e que parte de esse mito confirma e cuáles ante cuáles te revelas? está bom porque já contestaste a pergunta no, porque a pergunta seguinte vai ser justamente sobre a maneira que abordas a masculinidade contemporânea que me parece muito interessante e neste livro já o dijiste com Gonzalo, com Vicente que está aí no momento repitindo frases que escutou na pelicula porno e isso me parece muito interessante para discutir e agora volvo para outra coisa que dijiste alguns minutos atrás sobre esse sentido de comunidade entre os poetas quando estávamos falando do livro de Bolaño mas isso está também em Poeta Chileno é uma comunidade em que há peleas desencuentros e amistades e não sei se queres añadir algo sobre isso porque me parece que tem algo que ver também com um tema que está presente capaz que em todos os livros que é esse deseo de pertenecer de pertenecer e não sei se queres a novela sai muito de aí de essa bom quando um fala de os livros sempre inventa origens igual que te pones a inventar recuerdos então agora eu pensado que um origem muito casual de este livro tem que ver com uma tarde em que fui a um lançamento de livro e me encontrei com muita gente com mais da normal e também com gente que me veia há muitos anos então pensei bueno isto é como um nasado familiar que chega um primo em segundo grado e depois tem uma companheira na universidade que agora está polubleando com com um primo no sei como que se começa a dar essa sensação de conhecerse e de ser parte de algo sem que isso que tampouco tão claro ou seja que se eu como essa familiaridade vaga de pronto então eu acho que esse é um origem alternativo e muito anecdótico da novela porque no princípio claro se trata de como se relacionam dois tipos de família a família comunidade literária discontinua complexa mas permanente ou seja a mim mesmo me passa não sei há boa parte de meus amigos os fiz há 25 anos e quando vou a chile em cabeça funcionam como família são parte de minha família não separam de minha família e há uma série de outras pessoas com as que resultaria muito fácil falar porque nos conhecemos há muitos anos e nos deixamos de ver mas também são como os primos segundos estou dispersando-me como sempre mas o que quero dizer é que está essa família literária versus a família como chamo eu essa família que em algum momento foi plenamente uma família e era idêntica a uma família tradicional que depois se dispersa e pode disolver-se para sempre então por aí vai a coisa querido Miguel na vida real eu te habría feito muitas perguntas e tu habrías falado mais que eu então me é um pouco de culpa de díxeron antes de começar esta gravación habla por favor habla muito e é o que estive fazendo agora hiciste uma comparación com um asado familiar e me acuerda que eu queria um pouco em broma se podíamos proponer a Emilio a ver que te parece publicar uma guia gastronómica ou um livro de recetas basado em poeta chileno porque não sei se aconteceu a alguém mais que o leio mas eu me 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 traduzir porque tengo ganas de probar esos locos con mayonesa esa torta de panqueque de naranja bueno pero a ver justo Megan McDowell que tradujo la novela al inglês que ya sale pronto tuvo esa misma idea como de invitar a un amigo mío un cocinero chileno que es muy amigo mío Juan Pablo Mellado a a explicar bueno estos platos podemos hacerlo en portugués y en inglés pero también es mi propia hambre porque la comida es muy idiosincrática entonces por supuesto no podría poner a pelear la cocina mexicana con la chilena que no tiene versiones internacionales y que a los chilenos nos gusta mucho pero no sabemos muy bien mostrarla y claro es mi propia nostalgia de la comida porque son puras cosas que hubiera querido comer estos años me me dio hambre hablar de si a mi también bueno y hablando sobre estar en México un poco escuché no sé si ahora en esta casa que estás pero escuché te escuché hablando en algún lugar ya no me acuerdo donde que tenías ahí como Gonzalo un cuartito donde tienes tus libros después si es chileno o algo así no sé si puedes contar algo sobre el nombre que diste a este cuartito y cómo es ahora escribir ahí con un hijo pequeño que te cambió también no solo la mudanza de país pero también el facto de el hecho de ser padre y cómo es eso para escribir ahora claro ha seguido cambiando todo pero bueno cuando escribí la novela igual que es una novela muy chilena escrita en México y México no aparece en lo absoluto en la novela es una novela sobre padrastría que escribí mientras me convertía en padre biológico y la escribí en un cuartito en la azotea que es una costumbre que a mí me encanta en algunos países son muy habituales esos cuartitos en otros no vaya uno a saber por qué porque el techo siempre parece un un lugar posible de habitar pero acá está la costumbre de las azoteas y suele haber unos cuartitos muy pequeños de dos por dos que la gente usa para guardar cosas o en algunos casos incluso para vivir y o pequeños gimnasios he visto mucho eso o para tocar la batería y que son ideales para para escribir porque además mi hijo estaba muy chico yo subía a ese cuartito que llamaba Chile así le llamaba y si él lloraba por ejemplo yo lo oía y podía bajar y yo no quería que hubiera ninguna rivalidad entre escribir la novela y ser padre entonces no hice nada más que eso escribir y y criar criar y crear y claro después él fue creciendo y yo todavía no terminaba la novela y y él mismo llamaba ese cuarto Chile entonces preguntaba el papá está en Chile no está en Chile ah fuiste a Chile papá y era muy bonito que de pronto el el encantamiento resultó porque ese cuartito efectivamente era como territorio chileno así como las embajadas pensaba yo que dicen que territorio del país y claro ahí estaban los libros de poesía y luego eso cambió porque bueno por la pandemia me empezó a parecer que que al entrar ahí ya la novela se había publicado en español empecé a pensar que era como el encierro dentro del encierro pero bueno ahí sigue y lo lo retomaré en estos tiempos he estado más itinerante ahí escribiendo en cualquier parte a mí también me gusta eso un poco como como estar ahí muy metido en no soy de las personas que necesitan mucho silencio para escribir por ejemplo cosa bastante apropiada para una ciudad tan ruidosa como la ciudad de México que a cada rato nos sorprende con sus pregones y su y su estrivencia una ciudad muy hermosa y muy estribente entonces a mí no me molesta mucho el ruido pero esta novela la escribí en ese espacio llamado Chile bueno y te iba a preguntar también ahora un poco pensando que compañía de letras está publicando poeta chileno y también esa reunión de lo que has publicado de ficción hasta acá ¿qué te pareció ver la obra así reunida si eso ya había pasado en algún lado que te publican no no es la primera vez que que sucede la sensación fue muy satisfactoria y a la vez intimidante ¿no? porque mi primera reacción cuando recibí el libro fue la de pellizcarme así pellizcarme por incredulidad pero también para recordar si estaba vivo o no ¿no? en el fondo todo eso junto es como algo que se hace con los autores muertos entonces dije bueno pero claro no ha sucedido en ninguna otra lengua y me encanta a mí que que les que les viniera esa idea tengo muy mucha alegría con Brasil por 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 cómo se ha dado todo en 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 la publicación de estos libros ¿no? o sea lo agradezco mucho no y cabe decir que soy testigo de eso de la alegría y con con Brasil porque querías poner ahí a esos relatos que hay al final ¿no? había una idea de ponerle relatos brasileños ¿no? si Emilio Fraya dijo que de ninguna manera Emilio Fraya no pero bueno son si me parecía gracioso porque no es un libro realmente o sea son son textos sueltos entonces como la idea era publicarlo en este en este compendio dije bueno relatos brasileños era un título claro un título absurdo porque no no hay manera de justificarlo pero bueno estoy muy contento también de 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 ese diálogo que yo siento muy muy continuo en a partir de la primera vez que que estuve allá y y no sé muy emocionante también porque uno va cambiando los énfasis y las búsquedas y y y de pronto es genial cachar que son también a veces búsquedas compartidas bueno estamos creo que ya casi al final quería pedirte no sé si pero me parece que sería bonito si pudieras terminar leyendo algún poema que está en poeta chileno no sé en español yo creo que oye no sé si lo tengo acá lo tengo en portugués pero yo no podría leerlo en portugués porque no lo lees tú si lo tienes ahí el libro en portugués leemos a ver pero es que no lo tengo yo ahora te te lo pongo acá ah mira el poema Garfield si ese ese te iba a decir que leyeras si es muy especial esa porque yo ese poema la idea de ese poema la tenía desde hace 20 años cuando empecé a visitar porque murió murieron mis dos abuelas empecé a visitar esos cementerios ¿no? que son como cantas de golf donde la donde la muerte está como disimulada y me fijaba siempre en en lo más terrible y espantoso y y y desconsolado que que son esas tumbas eh con juguetes para niños muertos eh también eh no sé la gente encerando la lápida eh como con con mucha dedicación ¿no? eh o sea hay ahí algo que me que me impresionaba y creo que ese poema lo intenté muchas veces y solo resultó cuando solo me salió cuando me lo imaginé escrito por Gonzalo entonces entonces no podría decir que que yo que yo escribí su poema o o si él escribió el mío o sea no es exactamente distancia simplemente en la medida en que crecía Gonzalo como personaje yo 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 conseguía imaginarme escribí muchos más poemas eh de Gonzalo ¿no? o sea yo quería mucho que hubiera rastros de su obra de la obra de Gonzalo y de la obra de Vicente entonces muchas veces para conocer al personaje escribía sus poemas o sea como que procedía al revés ¿no? todavía el personaje no estaba tan claro pero yo escribía eh un poema de ese personaje ¿no? y muchos de esos bueno aparte que hay había muchos poemas en teoría malos ¿no? el problema es claro que un lector encuentra que los poemas intencionados como malos son buenos y los poemas intencionados como buenos son malos ¿no? pero es un riesgo natural ¿no? bueno lo leo Garfield cada vez que un avión se cae en cualquier parte del mundo los diarios chilenos informan si hay chilenos entre las víctimas pero mi hijo de cuatro años no pregunta si murieron chilenos pregunta si murieron niños porque los niños pertenecen al país de los niños igual que los muertos pertenecen al país de los muertos eso pienso mientras camino con mi hijo por el cementerio y lo veo alejarse corriendo en dirección a una lápida donde un remolino de papel y un Garfield de peluche manifiestan la visita reciente de unos padres desconsolados mi hijo de cuatro años juega con el peluche de un niño muerto y yo temo que quiera llevárselo a casa pero no dice nada no quiere llevárselo unos segundos más tarde lo deja respetuosamente en el mismo lugar y se despide no sé si del peluche de la lápida o el niño muerto muy bonito bueno muchas gracias a Emilio acompañado en letras creo que Emilio está entrando acá gracias Alejandro ahí está Emilio ahí está que bien olha que prazer escutar a ustedes agora a gente tem realmente que fazer o guia culinario do poeta chileno Alejandro precisa escrever um novo livro chamado relatos para silenios de fato todos passados no Brasil e temos que publicar também o livro de poemas do Gonçalo porque Garfield é realmente incrível eu queria agradecer muito quem esteve aqui com a gente este tempo escutando Alejandro escutando Miguel me dá uma alegria extra editar os livros do Alejandro traduzidos agora o poeta chileno pelo Miguel porque é uma conversa entre amigos e sempre muito prazeroso e queria agradecer se vocês tiverem alguma palavra final por favor esse é o momento eu tenho duas palavras finales muitas graças tchau tchau gente